Não há quem resista Nunca viu eu viajar sozinho Eu só viajo no quentinho da minha cabina O cheiro de uma menina e curta meu caminho Eu só viajo agarradinho Mas não há quem resista Ser motorista sem ter um amor Me falta gasolina Mas não me falta uma menina que eu morro de dor Não há quem resista Ser motorista sem ter um amor Me falta gasolina Mas não me falta uma menina que eu morro de dor Ainda hoje eu vou Eu vou falar com ela Lá na cancela tenho o trem vista Só sei andar com meu chão dó de lado Não sou culpado de ser motorista Ainda hoje eu vou Eu vou falar com ela Lá na cancela tenho o trem vista Só sei andar com meu chão dó de lado Não sou culpado de ser motorista Não há quem resista Ser motorista sem ter um amor Me falta gasolina Mas não me falta uma menina que eu morro de dor Não há quem resista Ser motorista sem ter um amor Me falta gasolina Mas não me falta uma menina que eu morro de dor Eu vou pra todo canto desse meu Brasil Ninguém nunca viu eu viajar sozinho Eu só viajo no quentinho da minha cavina O cheiro de uma menina que eu morro de dor Eu só viajo agarradinho Mas não há quem resista Ser motorista sem ter um amor Me falta gasolina Mas não me falta uma menina que eu morro de dor Não há quem resista Ser motorista sem ter um amor Me falta gasolina Mas não me falta uma menina que eu morro de dor Ainda hoje eu vou Eu vou falar com ela Lá na cancela tenho o trem vista Só sei andar com meu chão dó de lado Não sou culpado de ser motorista Ainda hoje eu vou Eu vou falar com ela Lá na cancela tenho o trem vista Só sei andar com meu chão dó de lado Não sou culpado de ser motorista